Por muito tempo a gente meio que abandonou em certos lugares talvez na vida pessoal de não, nada a ver eu tô muito mais tranquila com isso e na verdade é o lugar onde você se expressa também, é um lugar fortíssimo é quase que a primeira impressão visual que a pessoa tem sua então meio que eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais pra construir espaços dentro disso também é uma outra expressão e a gente ama tanto isso, é isso que a gente faz na nossa vida, esse é o nosso trabalho eu acho que é só uma extensão das coisas artísticas também Este é o podcast Rádio Disney Uma das duplas mais originais do Brasil sempre se expressou através de sua música, agora a conversa com o público ganha um novo capítulo Nesse papo com Ana Vitória falamos sobre as diferentes formas de se manifestarem, inclusive com a moda, além disso a expectativa para o retorno aos palcos o rascunho da próxima turnê e claro, muita música vem com a gente em mais um episódio do podcast Conversas Rádio Disney ou parafraseando Ana Vitória fica e queira ficar Oi meninas, tudo bem? Olá Tudo jóia, e vocês? Tudo bem, bem-vindas de volta Como é que vocês estão? Estão bem? Estamos bem Bom, começando vamos falar aí de tudo que aconteceu nos últimos meses nos últimos meses não, né? Já tem dois anos aí que a gente está passando por uma coisa que a gente nunca imaginou que fosse passar, né? E isso acabou trazendo muita incerteza para as pessoas para a vida de muitas pessoas e musicalmente falando, né? A gente viu muitos artistas produzindo materiais até mesmo mais intimistas e tal e aí eu queria saber artisticamente como é que foi isso para vocês? Esse período nosso de reclusão se despertou alguma forma diferente de vocês comporem ou vocês enxergarem a arte? É, eu acho que quando a gente bateu aquela ideia da última vez a gente já estava com o disco na manga e nem conversou sobre isso porque era segredo, né? Mas o ano passado inteiro a gente produziu o nosso disco, né? O nosso álbum Cor que foi lançado no primeiro dia desse ano e foi a primeira vez que a gente teve um processo com o tempo e eu acho que quando a gente experienciou isso de poder fazer tudo com calma de poder escolher de verdade o que se quer experimentar e, enfim, mudar de ideia quando a gente viveu isso de poder mudar de ideia eu acho que mudou muita coisa na nossa cabeça mudou muito como a gente quer levar o nosso trabalho daqui para frente, sabe? Com mais cuidado mesmo com mais presença a gente aprendeu muito nesses anos todos mas principalmente na pandemia que a gente assentou e pôde observar de fora a nossa vida a nossa carreira a nossa música eu acho que a gente existiu uma tomada de consciência muito forte, sabe? Do que se quer e do que não se quer Sim Então, foi uma oportunidade também, né? Para vocês olharem de outra forma para o trabalho de vocês, né? Aproveitando que a gente está falando de composição eu queria falar de geleira do tempo ela foi inspirada de certa forma por esse período que a gente passou Eu acho que não inspirada e ela existiu dentro desse tempo, né? dentro do ócio de estar em casa enfim mas essa música eu assino junto com o Tobran de Leone e quem veio com a primeira parte da música foi ele ele veio com o refrão e com alguns versos e eu completei junto então a inspiração veio muito mais do coração dele da história dele do que de qualquer outra coisa E essa música ela tem uma colaboração com outra grande dupla que é o Jorge Matheus, né? Eu queria saber como é que rolou o convite por que o Jorge Matheus, né? se teve algum motivo especial e eu queria saber se quando a música estava sendo escrita estava sendo produzida vocês já tinham em mente que queriam eles? Esse não era um pensamento essa música como a Aninha contou essa música existiu no início desse ano a gente estava em isolamento estávamos na serra e ela estava ali, sabe? tipo ela ficou e ficou acontecendo a gente ouvindo e amando muito a gente não tinha um plano específico para essa música e aí em outro papo a gente na serra também em outro papo assim a gente pensando coisas que a gente queria fazer coisas para o futuro o que a gente poderia fazer nesse momento agora porque também esse ano a gente encontrou vários momentos em que a gente já tinha o entendimento do que era a pandemia mas também ninguém sabia não e aí a gente vai voltar daqui a pouco não vai ser daqui a pouco então meio que ficou numa esperança de certas coisas acontecerem e eu lembro que isso foi muito num papo desses assim mas cara e os shows não vão voltar o que a gente tem para fazer agora e aí essa música já existia e era uma música sempre foi uma música muito forte a gente sempre amou e num desses papos a gente ficou cara por que a gente não chama então Jorge Matheus para fazer que essa música tem essa coisa forte do sertanejo e para a gente porra um sonho assim a gente escuta os caras a vida toda fomos a shows quando a gente era pequena em Araguaína então meio que fazer isso acontecer foi uma grande realização assim também poder encontrá-los numa música então foi muito especial foi meio que assim a história foi mais ou menos isso aproveitando que você comentou disso e era o que eu ia perguntar sobre essa relação de vocês com o Jorge Matheus então é verdade que vocês sempre foram muito fã deles desde 2007 sabendo todas as músicas de Cabarrá quando o Brasil inteiro não sabia ainda quem era Jorge Matheus Araguaína estava lá firme como é que é para vocês cantar do lado de ídolos de vocês no caso do Jorge Matheus que a gente está falando deles passa na cabeça a primeira vez que vocês ouviram Jorge Matheus e como é que é essa experiência de estar gravando e cantando uma música tão forte tão maravilhosa com os caras que sempre foram seus ídolos a gente ficou muito honrada assim e eu acho que mais legal do que gravar com alguém que você gosta é você conhecer essa pessoa e essas pessoas serem exatamente o que você imaginava dela sabe e os meninos são pessoas muito queridas e muito amorosas eles foram muito abertos com a gente a gente ficou toda boba eu escrevi assim que saiu a música que Jorge Matheus foi trilha da primeira festinha primeira paquera primeiro beijo então passa um filme na cabeça eu sei que lá em Araguaína os nossos amigos as pessoas de lá todo mundo muito meu Deus elas fizeram música com o Jorge Matheus que coisa maravilhosa com todo mundo impressionado porque existe mesmo uma memória afetiva muito forte e que bom que deu certo isso aconteceu eu fiquei muito feliz e vocês tem uma relação muito especial com o sertanejo também inclusive vocês já gravaram tem uma parceria com outra dupla que é o Matheus e Cauã e lá atrás no começo em algum momento surgiu uma ideia de vocês se lançarem como cantoras de sertanejo não mas a gente gosta muito escutamos muito durante a vida toda e seguimos escutando a gente acha muito lindo tem um lugar muito profundo tem umas certas canções que bate assim rasgando o coração e eu acho que no final das contas a gente está muito nesse as músicas que a gente ama muito são músicas muito nesse lugar da canção uma parada que toca muito coração sabe aquele lance que te abraça e eu acho que o sertanejo tem muitas vertentes do sertanejo que tem esse lugar e a gente ama voltando aí a falar em Engenheira do Tempo ela vai estar num próximo álbum de vocês tem algum disco a caminho alguma coisa que vocês podem falar pra gente adiantar dessa vez não tem nada escondido a gente lançou desse ano e eu acho que por por a gente estar nesse tempo parece que foi ontem a gente não viveu esse disco na estrada ainda então apesar de fazerem já dez meses e é muito louco pensar isso ele ainda é um bebê a gente ainda nem viveu a gente nunca cantou essas músicas nunca tocamos essas músicas então a gente precisa viver esse disco na estrada pra poder pensar em outro precisa viver a vida também pra ter matéria pra escrever sobre outras coisas também né porque senão complica falando aproveitando aí que vocês falaram desse disco queria parabenizar vocês pela indicação ao Grammy Latino né e vocês concorrem como o melhor álbum de pop contemporâneo né com esse disco que foi lançado aí no começo do ano mais recente de vocês e como é que foi receber a notícia da indicação mesmo que os últimos álbuns de vocês foi indicado né mas como é que é receber novamente essa indicação essa notícia é diferente tem um sabor diferente ai super esse ano foi um ano muito especial muito muito especial todos são foi tudo sempre muito porra é muito massa ter o trabalho reconhecido nesse lugar também né isso é muito importante pra gente mas esse ano tem um gosto diferente no sentido de que como a gente que tava conversando antes esse foi um trabalho que a gente teve muito tempo pra se dedicar então é meio que enfim tem ainda mais da gente do que tiveram os outros trabalhos é quase que isso assim por ter podido ter tempo porque a gente já tá nessa data da carreira e já tínhamos outros três discos então a gente já tinha aprendido tanto e fomos pro estúdio dessa vez com um pouco mais tem a história da gente tá num momento da carreira que a gente tá independente então são várias várias coisinhas que foram muito importantes e essa música também que é a outra indicação que é Lisboa que é uma composição de Ana e do Paulinho Novaes que é um amigo nosso muito querido e um grande compositor e é a participação do Lenine tudo muito tudo muito forte tudo muito especial a gente tá muito muito feliz agora mudando de assunto eu queria falar sobre um pouco sobre moda vocês têm um estilo todo próprio de vocês aliás vocês são muito estilosas de usar cabelo a gente falou inclusive sobre isso da última vez que a gente conversou e de lá pra cá muita coisa mudou não no estilo de vocês mas talvez na relação que agora seja um pouco mais comercial já que vocês assinaram recentemente uma coleção com uma grande marca e eu queria saber como é que foi isso essa história rolou um convite essa história partiu de vocês e se vocês já pensaram em trabalhar com moda antes cara rolou o convite e a gente ficou muito feliz porque era uma coisa que a gente já tinha pensado lá atrás quando a gente tava fazendo o cor e pensando em vários conceitos e isso do cor remeter a cor enfim pela coisa literal mesmo era uma das coisas que a gente tinha pensado dentro do conceito do todo acabou passando por a gente e quando chegou o convite a gente ficou muito feliz foi muito maneiro também poder se expressar em outro lugar foi tudo muito rápido também mas foi super legal foi uma parceria super maneira a gente tava com umas referências e vontades e meio que o que tava acontecendo aqui era o que tava acontecendo lá também então foi muito uma união de forças e a gente chegou num resultado maneiro que é isso que você falou é um lugar mais comercial mas eu acho que a gente tem essa relação nos nossos figurinos desde a primeira vez que a gente subiu num palco a gente sentou e temos essa grande amiga que é a Julia Paque que é a nossa figurinista e construímos com ela desde o do pedacinho do tecido até como isso ia sabe como a gente queria visualizar essa parada e como a gente queria estar no palco e e é uma é um passinho de cada vez eu acho que a gente tem construído com esse lugar por muito tempo a gente meio que abandonou em certos lugares talvez na vida pessoal de não nada a ver a gente é muito mais tranquila com isso e na verdade é o lugar onde você se expressa também é um lugar fortíssimo é quase que a primeira impressão visual que a pessoa tem sua então meio que eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais pra construir espaços dentro disso também é uma outra expressão e a gente ama tanto isso é isso que a gente faz na nossa vida esse é o nosso trabalho eu acho que é só uma extensão das coisas artísticas também a moda vocês acham então vocês acham isso mesmo que a moda o jeito de se vestir é uma manifestação do nosso estado de espírito é uma forma de se comunicar também toda certeza em relação às cores que vocês usam por exemplo é o jeito que você está no momento tem total a ver demais e vocês também então como você falou vocês também participam da escolha de figurino tanto nos shows quanto nos clipes vocês têm ajuda mas vocês constroem juntas sim no palco é sempre com a Julia Pac que a Vitória falou e nos clipes agora que a gente está trabalhando com algumas pessoas mas sempre foi muito na raça sempre foi muita gente escolhendo tudo vocês mas a última opinião é de vocês vocês estão sempre ali com a e falando em show em tempo de estrada vocês estão falando aí da do amadurecimento de vocês vocês devem ter muita história engraçada tipo gafe alguns perrengues tem alguma história engraçada que vocês lembram que vocês possam contar para a gente de gravação de estúdio desse tempo todo de vocês aí na carreira a primeira história que me vem é a da rádio que é até engraçado contar isso dentro de uma rádio mas enfim existia um programa era como se fosse uma live era uma live mas tinham entrevistas no meio era isso era para uma rádio do Rio e aí a gente cantava umas músicas e tinha uma intervenção de um locutor que vinha fazer umas perguntas para a gente e tal e antes no camarim ele tinha entregado um livro falando sobre a história da rádio era um cara ele é um cara super apaixonado por rádio e aí na hora a primeira pergunta foi qual que é a importância da rádio na vida de vocês e aí a gente teve a brilhante ideia de responder ai nenhuma assim a gente não a gente não escuta muito e assim duas mini notas assim depois a gente voltou para o camarim o que é que a gente falou aqui maluca nossa nada a ver inclusive eu estava recentemente lendo esse livro que ele entregou para a gente e aí me bateu uma culpa assim desse episódio porque cada página que eu ia lendo eu ia entendendo mais da importância e de como isso era importante para ele principalmente porque ele enfim ele está trabalhando na rádio desde que a rádio existe no no país e eu estou estou louca para pedir essa desculpa já foi tudo muito rápido acho que vocês não tiveram nem tempo de absorver a história e aí mudando um pouquinho de assunto vocês gostam de filme de cinema eu queria saber filmes preferidos de vocês e alguma trilha sonora específica que tenha marcado a vida de vocês eu assisto muito filme mas esses tempos eu estou não estou assistindo muita coisa mas quando você falou de trilha eu lembrei da trilha de Call Me By Your Name que é uma trilha feita pelo Sergeant Stevens que é tipo assim eu acho que ah uma música só né ou a trilha inteira do é é tipo eu acho que esse foi o último grande disco de trilha que eu escutei assim em loop em várias 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 músicas e de achar muito lindo mas eu não eu só estou falando isso porque foi o primeiro que veio na minha cabeça mas várias né tipo muita coisa nossa eu acho que a trilha de Amelie é uma trilha que eu ouvi muito 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 eu amo é mas eu não sei se é tudo dele é também é? aham é tipo não sei esse eu não tenho certeza é eu acho que não mas são várias músicas e o que vocês tem assistido ultimamente vocês tem assistido você já falou que não assistiu muita coisa nem ter assistido mas e você tem assistido alguma coisa Ana? eu entrei na onda do vício no round 6 sabe aquela série coreana? eu comecei ainda é aquilo é uma loucura eu fiquei muito viciada e aí estou assistindo uma série também que é muito legal que é como é que é? é a batalha do google earth alguma coisa assim que é conta a história do enfim é uma pira que o google earth na verdade era um programa chamado terra vision e que é um é quase um eles meio que roubaram uma patente aí contra toda essa briga no nos tribunais é super legal aham e o que mais a gente pode esperar? geleira do tempo é vai fazer parte bom vocês não não falaram se vai fazer parte de um ep de um álbum geleira não vai não vai estar em nenhum lugar agrupado ela é um single mesmo ela já existiu aonde é pra ela existir vocês ainda não voltaram ainda não voltaram a fazer nenhum show com o público não ainda não aí vocês vão viver esse último álbum de vocês estão preparando uma turnê então assim estamos pensando em preparar ainda não começamos a preparar e vocês devem estar numa expectativa de voltar aos palcos né porque eu acredito que isso deve fazer muita falta não o contato né é isso ao mesmo tempo que também existe uma vontade muito grande existe um readaptar-se muito grande né então eu acho que a gente está passando por esse momento agora a gente é mais lenta a gente está sempre mais lenta e eu acho que eu acho bom também que a gente seja mais lenta e se preocupe mais com com o que a gente tem pra entregar porque assim a gente tem mais tempo pra desenvolver eu acho que no momento mesmo o que a gente está esperando mais é segurança sabe tipo a gente já tem uma população que aderiu à vacina e estamos lá estamos quase lá isso já é um passo muito importante mas eu acho que é isso a gente ainda está esperando o momento certo pra voltar na sensação de que aquilo seja seguro pra gente pras pessoas e enfim é isso estamos na reta final acho que pro ano que vem muitas águas vão rolar né a gente está muito esperando e muito animadas assim pra esse momento então a gente também está esperando espero que que seja um ano muito bacana pra vocês eu tenho certeza que vai ser que vocês se citam seguras e que se reencontem com o público também e desejo sucesso pra vocês agradeço mais uma vez aí por esse nosso papo de hoje obrigada obrigada viu gente um beijo em todo mundo e quando eu tento decifrar eu vejo qual o tamanho desse sentimento adormecido e preservado nessa artilheira do tempo cada minuto que eu te vejo é pouco pra essa vontade que explode aqui dentro qual o poder da colisão de dois corações desatento este é o podcast rádio disney